Em Assembleia, agora à tarde, os professores da Unicamp decidiram suspender a paralisação que já durava mais de dois meses. Hoje o reitor da universidade enviou uma contraproposta de abono de 21% aplicado sobre os salários de julho deste ano, tanto para os servidores ativos quanto para os aposentados. A proposta foi aceita apenas pelos docentes. A greve comprometeu o início do segundo semestre letivo. A previsão é que as aulas só voltem em setembro. A Unicamp informou que o valor vai ser efetivado sete dias após a normalização das atividades para os professores. E em Paulínia, a decisão da Prefeitura de fechar para a reforma uma escola tem causado polêmica. Além da distância da nova unidade, o antigo prédio foi abandonado. Cenas de vandalismo já foram registradas. Lâmpadas, janelas e portas, tudo quebrado. No chão, milhares de pedaços de giz espalhados e outro tanto dentro da privada. Impressora, monitor, mimeógrafo, tudo jogado. Até o quadro do fundador está no meio da bagunça. Bastaram cinco meses para que a degradação tomasse conta. Aqui, por exemplo, é uma sala de aula, mas a porta foi arrombada. O mesmo aconteceu com os armários. Eles deveriam ser reutilizados novamente para os alunos e professores, sem contar a fiação, que aos poucos está sendo arrancada. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José Lozano Araújo, que até o ano passado era referência em Paulínia, está assim destruída. Ela era referência em Paulínia. Seria assim a top, né, de Paulínia. Seria o máximo do máximo de todas as escolas. E olha hoje como é que está. É triste. No início do ano letivo, eles foram informados que as crianças iam ser transferidas para outra escola, já que o prédio do Lozano precisava de reformas previstas para esse ano. Só que até agora, nada saiu do papel. O local virou alvo de vândalos. Os portões estão abertos, não há vigilância. E a cada dia, o patrimônio vem sendo mais danificado e usado por terceiros indevidamente. Quando a gente faz pergunta para eles quando que vai ser reformada a escola, eles falam que até esse ano começa a reforma. Mas quando a gente liga na prefeitura, eles falam que não tem nada certo. Para tentar mobilizar o poder público, um grupo de pais até criou uma página na internet com atualizações dos estragos e abandono. Enquanto isso, as crianças estão estudando nessa unidade que fica a 7 quilômetros da anterior. Quem gastava uns minutinhos de casa na escola, agora vai de ônibus e demora até 50 minutos para chegar. Os pais reclamam ainda que as novas instalações não têm infraestrutura suficiente. Não temos telefone, internet, não tem contato nenhum com a escola. Se precisar de alguma coisa, você tem que atravessar a cidade para sair na escola. Nós procuramos a prefeitura de Paulínia, mas não tivemos um retorno. Moradores de Jaguariúna vão pagar mais caro na passagem de ônibus a partir de amanhã. A tarifa vai passar de um real para dois. Além disso, um benefício vai ser cortado. As medidas, claro, não agradaram os usuários. O aumento no valor da tarifa é de 100%. O maior reajuste das cidades da região de Campinas. Quem não gostou da novidade foi a população, que vai ter que desembolsar um real a mais pela passagem. A gente pagou cinco anos um real e agora para a gente é um absurdo. Ainda mais para a gente que é trabalhador, muita gente está desempregada e vai pesar muito no bolso das pessoas. Acho muito adequado porque o ônibus só vem até o terminal, né? Se fosse pelo menos um circular aqui na cidade, até que eu concordar. Vai pesar mesmo, vai ficar mais caro no nosso orçamento. Ainda mais quem está desempregado, que sai de manhã para procurar serviço e depois paga para ir para a faculdade. Então vai ficar uma coisa bem complicada. A Prefeitura de Aguariuna é uma das poucas que subsidiam a passagem para a população. Por questões orçamentárias, ajustes financeiros, a gente se viu obrigado a ter essa economia. Com a redução do subsídio, a Prefeitura pretende economizar cerca de 150 mil reais. Além de não aprovarem o reajuste, os usuários reclamam da precariedade do sistema. A gente fica uma hora, uma hora e meia, se quebra, não tem como a gente sair daqui. Ainda tem os bancos rasgados, às vezes não tem horário certo de ônibus, sempre tem ônibus.